Tem gente que nem sabe o que tá falando Mesmo assim, insiste em falar, tá ligado? Porra, cala a boca, mano Sentindo o sol, será que o que eu faço é certo? Isolando do mundo, a visão me deixa inquieto Todos me olham hoje, conheço meu presente Mas no passado era só eu, o resto era ausente Aprende de uma vez por todas que sofro distúrbios Escrúbulo na letra, nunca, nunca fui ali, é na cama Sou sujo, escrevo canto que eu vivo e aviso Sobre o bem e o mal causado, espelho de tuar Eu luto contra o ego que me deixa cego E aliado ao que some, eu faço um elo E num refúgio, eu alugo a sua mente Os pedo no seu ouvido e do fracasso te liberto Eu posso amenizar na letra, tirar substâncias Mas meu papel não é iludir, é dar esperanças O que eu digo é pesado, mas é real O preço que se paga em alto pode ser até fatal Falou demais e nunca vi o resultado Falou demais, era melhor ficar calado Falou, falou muito esse calor Olha onde eu tô, olha quem sou Falou demais e nunca vi o resultado Falou demais, era melhor ficar calado Falou demais e nunca vi o resultado Falou demais e nunca vi o resultado Falou demais e nunca vi o resultado Falou demais, era melhor ficar calado A ansiedade tá maior, apliquei com substâncias Que consomem meu corpo, as vezes fico louco Colateral claro que tem, paga e recebe o troco Quem tem medo, quem tem medo não cresce Quem tem medo não cresce, arrisque não petisca Invista em protetores ou então hasta la vista Tchau, baby, tudo que é bom se tem um preço Se vim chorar pro meu lado, te coloco no peixe Falou demais e nunca vi o resultado Falou demais, era melhor ficar calado Falou, falou muito esse calor Olha onde eu tô, olha quem sou Falou demais e nunca vi o resultado Falou demais, era melhor ficar calado Falou, falou muito esse calor Olha onde eu tô, olha quem sou Agora que os comédia congelam, tremem na base Microfone no gatilho, já sabem que é sem massagem Sua torre de arrogância vai cair, não é miragem Se prepara, olha a janela, presentinho do Bilal Até que o letal no pescoço tá preso Que tá de bobeira, vira sobremesa Compriminado no meio dessa porra Mas o letal russa, ponta da cabeça Aluta da mente pra seguir em frente Cansar as fadigas, me queda extenso Na faixa de gás, só o malo perdido Conseguindo o olho, tiro no pente Fala da gente, porque quer ser igual a gente Eu sou o patrão do meu negócio A nossa firma é dependente Algão idola, só que rende Contra-cheque é o da encrescente Faz santa ficar decente Problema dos concorrentes Fala demais, então fala e faça Ágia, lute com sua raça Passa, verme que baça, atrasa Massa, pensa que a glória é de graça Subo no pódio, na marra Meu mérito faz a vencer sem trapaça Atropelo o ramelo com fogo estraçado E alguém anoto essa placa Falou demais e nunca vi o resultado Falou demais e era melhor ficar calado Falou, falou muito esse calor Olha onde eu tô Olha quem sou Falou demais e nunca vi o resultado Falou demais e era melhor ficar calado Falou, falou muito esse calor